E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista e nós estamos aqui em Bueno de Andrada onde na madrugada de ontem a polícia foi acionada na vicinal Graciano da Ressurreição Afonso por uma vítima de 65 anos de idade. Este senhor estava no curral do sítio quando foi abordado por dois bandidos. Ele foi rendido e os bandidos queriam a todo momento o dinheiro da venda de um caminhão. Como não encontraram esse dinheiro, acabaram roubando a caminhonete da vítima, um modelo D20, levaram também celular, televisores e vários objetos eletroeletrônicos. Depois do roubo, a vítima foi abandonada em um bairro de Araraquara, o Jardim Del Rey. Até o momento, os bandidos não foram identificados nem localizados pela polícia. Em Araraquara, na noite de ontem, a polícia apreendeu um pé de maconha após uma abordagem na Vila Xavier. Por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira, a polícia apreendeu porções de drogas, materiais para o embalo e até um pé de maconha no Jardim Morada do Sol. A polícia estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo suspeito em um carrinho de lanches. O rapaz, de 27 anos, foi abordado pelos policiais. Ele estava com R$ 97 e um celular. Na residência, foram encontrados um vaso com um pé de maconha, porções da droga, meio tijolo de maconha, balanças de precisão, três facas, R$ 380 e anotações do tráfico de drogas. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina.